Estou desfeitada? Já saiu pra almoçar? Eu já estou sozinha. Fica à vontade. Não, mas tranca a porta, por favor. Tranca, tranca, tranca. Eu não quero ninguém aqui dando conta. Tranca a porta. Já sei. A senhora quer que eu tire as cartas outra vez. Anjo, por favor. É a última vez, eu juro. Por favor. Dona Magnolia, não é bom tirar as cartas muito seguido? Vamos dar um tempo? Olha aqui. Foi você que começou essa história toda. Eu o quê, dona Magnolia? O que é que eu fiz? Fez sim. Fez. Fez. Você mexeu com a minha fantasia, com as minhas ilusões. Agora você aguenta. Mas eu só falei o que as cartas disseram. Essas cartas são muito sacanas, sabia? Uma mulher da minha idade não... Não pode ter um romance adolescente. Não pode. Mas quando sai romance, eu tenho que dizer. As cartas não mentem, jamais. Ai. A vontade de jogar pela janela quando se diz que as cartas não mentem jamais. A senhora vai ficar assustada. Com o quê? Consigo mesma. A senhora vai ficar assustada com a decisão que vai tomar. É verdade sim, Angelio. Até já sei que decisão é essa. Sua mala chegou. Tu sei la piu perra del mundo. Ah, desculpe, mas eu não sei falar espanhol, não. Não é espanhol, é italiano. Ah. Você gosta como todos gostam, né? Beautiful and stupid. O que é que ela falou? Traduz pra ela, então. Tchau, tchau. Tchau. Vem cá, não liga pra Francisca, não. Ela tem ciúme do nosso amor. Não, peraí, 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 peraí. Ciúme, ciúme? Mas de que, ô, Luiz? Se a gente não tem nada, um com o outro. Como não? A gente se ama, Magui. Não. Eu amo meu marido. E é por isso que eu tô aqui, Luiz. Pra dizer pra você não me procurar mais. Eu tô aqui pra te dizer que eu não vou arruinar o meu casamento por causa de uma... De uma bobagem que nem chegou a acontecer. Uma bobagem? Você chama isso que eu sinto por você de bobagem? Bobagem. Uma bobagem. O que é isso que você sente? Você não entende nada. Não, não, peraí. É uma loucura. É uma fantasia da sua cabeça. Porque um rapaz como você não pode estar apaixonado por uma mulher como eu. E por que não? Por que não? Porque não é normal. E o que é normal nesse mundo, Magui? Não me chama de Magui. Não me chama de Magui. Olha, me esquece. Esquece que eu existo. Esquece que um dia você me conheceu. Acabou. Acabou. Você tem certeza do que tá falando, Magnolia? Tem. Tem, sim. Eu tô fazendo aquilo que é certo. Acabou. A sua voz tá? Ela deve tá descansando. Por quê? Aconteceu uma coisa horrível. E eu não sei como é que a gente vai conseguir resolver. É sobre a reunião, Jorge. Não vai dar mais pra ser lá em casa. A mamãe teve que cancelar. Senta. Mas o que foi que aconteceu? Bom, é o meu tio Plínio, que é irmão do meu pai. Ele teve um infarto, tá na UTI passando muito mal. Puxa, eu sinto muito que isso tenha acontecido bem no dia do seu noivado. É por isso que eu vim aqui pra dizer que a gente vai ter que adiar. Adiar? Não, mas se a gente adiar, minha avó morre do coração. A coisa que ela mais quer é que aconteça esse noivado. Eu diria que é a razão de viver da dona Paula. Mas o que eu posso fazer? Onde vai ser essa reunião? Aqui. Aqui? Mas e a Cláudia? Não. Ela não merece esse tipo de consideração.